Eu quero convidar você para orar porque antes de lermos a Bíblia sempre é bom nós orarmos a Deus. Hoje a gente vai ler Isaías capítulo 11 e é interessante porque Isaías, o capítulo 10, ele descreve punições, punições contra a Síria e Judá. Lembra que nós vimos ontem? Mas o capítulo 11, ele apresenta agora esperança. Ele fala do Messias, o renovo justo, que vem para trazer esperança não só para nações específicas, mas vem trazer esperança para todos os seres humanos. É um capítulo maravilhoso que descreve o papel de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar? Bondoso Deus, dá-nos agora a sabedoria que o Senhor prometeu para que a gente compreenda a Tua palavra e sejamos transformados dia após dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos juntos. Eu tenho aqui vários versículos que eu destaquei, que eu anotei aqui no meu papel e eu quero ler para você as considerações, aquilo que chamou a minha atenção e eu creio que você ao ler o capítulo 11 também será tocado. Veja que no versículo 1, a palavra de Deus diz assim, Do tronco de Jessé sairá um rebento e de suas raízes um renovo. Aí o verso 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Uau! Isso estaria sobre o rebento, o renovo, o Messias. Deleitar-se-á no temor do Senhor, depois diz, Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Que linda mensagem! Aqui está falando então vários elementos diferentes sobre o Messias. Eu quero destacar aqui para você alguns deles que eu anotei. Primeiro, do versículo 1 até o versículo 4 que eu li aqui para você. Poderíamos ler também o versículo 5 que fala que a justiça será o cimo dos seus nombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, nesses versos, algumas palavras se destacam. Primeira, o ungido, o Messias, aliás, ele seria ungido pelo Espírito Santo. Não seria qualquer pessoa, mas ungido pelo Espírito. Isaías fala disso várias vezes no seu livro. Por exemplo, eu destaco aqui Isaías 32, verso 5. Depois, quando chegarmos lá, você vai ver. Ele tem também lá no Isaías 34, versículo 16. Isaías 40, versículo 13. Isaías 42, verso 1, 44, verso 3, 48, verso 16. Todos falam do Messias, o ungido de Deus. Outra coisa que eu destaquei nesses versos que acabamos de ler são as palavras sabedoria e entendimento. Nós lemos aí logo no verso 2, lembra? Então, onde diz assim, repousará sobre ele o Espírito Santo, que o ungiu, e o Espírito de sabedoria e entendimento. Então, Jesus, quando ele veio como o Messias enviado por Deus, ele crescia em sabedoria, ele assumiu a forma humana e crescia em sabedoria. Diz lá em Lucas capítulo 2, verso 52, também em Isaías capítulo 50, verso 4. Jesus é aquele que sabe de todas as coisas. Não há limitações ou barreiras para ele. Ele conhece de tudo porque ele é onisciente. E aqui, quando Isaías apresenta o Messias como aquele que possui sabedoria, aquele que possui entendimento, está falando também desse atributo de Deus, o atributo da onisciência. Mas uma outra palavra que eu destaquei aqui é a palavra conhecimento, também no versículo 2. Então, a palavra conhecimento apresenta Jesus como a fonte de conhecimento. Jesus como aquele que deu evidências de ser o mestre dos mestres. Ok? Outra palavra que eu destaquei aqui, no verso 3 agora, é a palavra deleitar-se, ou deleitar-se no temor do Senhor. Porque a alegria é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 e o versículo 22 apresenta isso. E quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo, nós nos deleitamos no temor do Senhor. O que o texto está apresentando e que fala muito ao meu coração aqui, meu amigo, é que, na verdade, quando nós temos Jesus, nós somos felizes. Quando nós seguimos a palavra de Deus, nós encontramos a verdadeira felicidade. Nós não precisamos temer, ter medo. Não precisamos temer, porque nele nós encontramos alegria e felicidade. Não precisamos buscar nas drogas, nos vícios, nos exageros e diversões à noite ou dos sábados à noite. Tudo isso é passageiro e isso é fútil. Mas, em Jesus, nós encontramos uma alegria verdadeira que preenche o nosso coração, porque ele nos dá esperança, porque ele nos dá uma alegria que você consegue sentir mesmo nos momentos de dificuldades. Então, isto é o que o texto está dizendo, deleitar-se-á no temor do Senhor. Obviamente que isso está se referindo ao Messias, ao ungido do Senhor, ao renovo, mas nós também somos, nós recebemos isso de Deus quando entregamos nossa vida a Ele. Outro texto que eu destaquei aqui é o seguinte, no verso 3 ainda diz que o Messias, Ele deleitar-se-á no temor do Senhor. Ele diz assim, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. E eu destaquei isso aqui porque o Messias, Jesus Cristo, Deus, não julga pela aparência. Ele sabe o que vai no nosso coração, por isso está escrito isso aqui. Ele conhece a todos, Ele conhece o que você está pensando agora, Ele conhece os seus planos, Ele conhece o que você planejou e fracassou, Ele conhece as suas vitórias, Ele conhece as suas intenções, Ele conhece por que você está trabalhando para Deus, se é por motivos egoístas ou se é realmente porque você ama o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele conhece todas as coisas, como diz aqui, Ele julgará não segundo a vista dos seus olhos, porque nós, seres humanos, julgamos segundo a vista dos olhos, porque nós não conseguimos ver o que está na mente das pessoas, mas Deus sabe o que vai no profundo do nosso coração. É por isso que Ele pode nos ajudar, Ele conhece as nossas tendências herdadas e cultivadas e pode nos ajudar a vencer aquilo que é pecaminoso, porque Ele conhece cada um de nós. Outro texto que eu destaquei aqui é o seguinte, eu até escrevi aqui, baseado nisso que nós acabamos de mencionar, nós devemos tomar cuidado com formar opiniões precipitadas, porque como nós não temos essa mesma característica de Deus e ler os pensamentos e conhecer o interior das pessoas, é muito fácil cairmos na tentação de fazer julgamentos precipitados, julgarmos as pessoas pela maneira como elas se vestem, julgarmos as pessoas pela maneira como elas falam e esquecer de que somente Deus conhece o que está no coração. Agora, nós podemos obviamente orar pelas pessoas, podemos obviamente colocar diante de Deus cada uma das pessoas que conhecem ou não conhecem ao Senhor, que pertencem ou não pertencem à igreja, orar por elas para que Deus, que conhece todas as coisas, atue em sua vida. Outro verso que eu destaquei aqui agora é a partir do verso 6 até o verso 9, porque aqui já nos transporta desta terra para uma nova terra, desta terra onde há uma realidade de pecado, de dor, de morte, de perseguição, de ódio, de violência, para uma terra melhor, onde não haverá dor, nem luto, nem pranto, onde a natureza dos animais será mudada, onde as pessoas viverão em paz continuamente, em felicidade plena. Nesse lugar, também conhecido como Nova Terra, a Bíblia diz aqui em Isaías, no capítulo 11, o seguinte, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará, a vaca e a ursa passarão juntas e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide ou da cobra, e o já desmamado meterá mão na cobra do basilisco, não se fará dano nem mal algum em todo o meu santo monte. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Que lindo texto esse aqui, né? Que lindo texto. Ele apresenta aqui uma nova realidade, uma nova realidade. E nós podemos linkar esses versos com o verso 11, porque o verso 11 diz, Já houve uma grande libertação do povo de Deus no Egito, quando o povo saiu do Egito. Deus o libertou, o acompanhava com uma coluna de fogo à noite, com uma nuvem de dia, abriu o mar vermelho, tirou água da rocha, deu água, deu comida dos altos céus, o maná durante 40 anos, Deus cuidou do seu povo, Deus esteve com o seu povo. E assim como Deus guiou o seu povo naquela época, Deus tornará a cuidar do seu povo ainda hoje. Ainda hoje. E Ele levará o povo para um lar melhor, a nova Jerusalém, a nova Canaã, onde nós viveremos em paz para sempre, onde a morte já não nos atormentará mais, onde nós viveremos felizes com os animais, com a natureza, em perfeita harmonia com a natureza e uns com os outros. Eu quero ir para lá. Você quer? Eu creio que sim. Deus quer nos levar para esse lar melhor, hoje e sempre. Por isso, eu quero orar por você. Para que isso não seja apenas uma promessa, mas uma realidade na minha e na tua vida também. Vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, que grandes promessas encontramos nas Sagradas Escrituras. Que grandes promessas encontramos na Palavra de Deus e que vem da boca de Deus. Por isso, Pai, derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Ajuda-nos a sermos fiéis. Ajuda-nos, ó Pai Bondoso, a nos preparar para a nova terra. O lugar para onde o Senhor nos levará em breve. Oramos em teu nome, confiando em ti, no nome de Jesus. Amém.